Respira fundo e vai com tudo, meu velho. Vamos lá. Porque você conhece, você conhece, você conhece. Eu amo você, mas eu amo você. Eu amo você, mas eu amo você. Eu me lembro de você. Eu não me lembro de você. Você estará comigo. Só para znalecer. Eu não me lembro de você dagegen. Éuhan me, eu deixo. Não me lembro de você. Eu faço parte. Eu fiz parte. Eu fiz parte de você trabalhando. Eu fiz parte de você, eu fiz parte de você. Porque você acontece. Eu não quero ser a mesma Eu preciso ouvir você Eu não quero ser a mesma Eu não quero ser a mesma Eu preciso ouvir você There's so far away about you, Lord I can't treat me, you'll be with me There's any more suffering, they hold on to me There's any more can't treat me, they hold on to me There's any more can't treat me, they hold on to me There's any more can't treat me, they hold on to me There's any more can't treat me, they hold on to me, they hold on to me for a while Transcrição e Legendas Pedro Negri